Música Muito bom, show de bola, né? Por que essa animação toda? Porque a gente vai falar de educação, né? Aqui ao meu lado os professores Luiz Belo e Luciana Queiroz. É um assunto que interessa a você, meu amigo, minha amiga, você que está em busca aí de concluir o ensino fundamental e, claro, retomar as suas atividades para a vida, né? Porque com a educação você consegue tudo. Estamos falando da educação de jovens e adultos que é praticada lá no Colégio Santa Madalena Sofia. Isso mesmo, o colégio que faz a diferença aí no dia a dia, aí na cidade, no estado de Alagoas e à noite tem um trabalho social muito importante. O professor Luiz Belo já é nosso ouvinte de algum tempo, né? E, obviamente, não muda. O professor Luiz Belo não muda. Mudou o penteado agora, né? Fez, fez, como é que ela estirou o cabelo, né? Está bem mais liso, parou de pintar, né, professor? Brincadeira. Professor Luiz Belo, seja bem-vindo. Aqui é os estúdios da Rádio Homem Pan. É um prazer reencontrá-lo. Quer dizer que a luta continua. Agora a meta é 2016, professor. Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os seus ouvintes. Mais uma vez, agradecer a você por essa oportunidade, né? Você que vem nos acolhendo desde outros veículos, né? É verdade, é verdade. Desde outros veículos e a gente sempre seguindo você, porque entendemos, e isso não é um discurso retórico. É não fácil. Faz parte da sua, da abertura do teu programa, desde que a gente escuta o teu programa. Ó, já está dizendo ali que é beijamão. É, não, na verdade é isso, né? O teu programa, a abertura do teu programa, você sempre fala de educação, né? Então, é essa parte que nos une, que nos liga e estamos aqui mais uma vez para divulgar. Eu sou filho de professora, né? O senhor conhece a história? Se eu não falar, já viu, né? Tive chance de dar aula, sei o quanto é importante e sei o quanto ela transforma a vida das pessoas. E vocês, no dia a dia, lá do Madalena, vocês acompanham isso diuturnamente, porque trabalham durante o dia com os alunos aí regularmente matriculados, né? Obviamente, no dia a dia particular da escola e à noite, com a mesma qualidade, atende também os alunos da comunidade. Esse trabalho continua, a qualidade lá da formação é reconhecida, né, professor? E é por isso que a gente tem orgulho também de deixar esse espaço aberto. Que etapa nós estamos agora da educação de jovens e adultos? Já é para matrícula, professor? Exatamente. A gente já vem para aqui divulgar que a partir do dia 4 de janeiro, exatamente de 4 a 15 de janeiro, das 17 às 21 horas, nós estaremos com a matrícula aberta. Como você sabe, esse horário de 17 às 21 horas se dá justamente porque o nosso público, o público-alvo da educação de jovens e adultos é aquele público que trabalha durante o dia. Então, a gente quer dar condição que ele, ao sair do trabalho, possa se deslocar até a escola e fazer a sua matrícula. Desde a alfabetização, desde o que corresponde à alfabetização, até o nono ano do ensino fundamental. É muito importante essas informações porque você que está trabalhando agora e você está desempenhando uma atividade, você sabe que a remuneração dessa atividade que você está desempenhando, ela está diretamente relacionada à sua formação, não é? Então, se você quiser avançar um pouco mais, a chance que você tem é agarrar exatamente essa grande oportunidade e retomar a educação de jovens e adultos. Eu vou pedir para a Luciana Queiroz, ela tem uma voz muito sexual, de radialista também, os alunos adoram, quando ela se comunica, está aqui ao nosso lado, explicar para o nosso ouvinte, Luciana, o que é a educação de jovens e adultos. Essa modalidade é regulamentada pelo governo federal e executada pelos mesmos professores que trabalham com os alunos que dão aula na parte diurna. Aí, do Madalena Sofia, é assim que funciona? Muito bom dia, Luciana. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Está vendo a voz dela aí? A voz sexual, né? Mais uma vez, é uma alegria estar aqui com vocês e desde já agradecendo essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho através de Madalena Sofia e da Jovem Pan. Muito bom. O EJA, como é que a gente pode definir o EJA? Exatamente esse programa do governo federal que abraça todo o Brasil. É para corrigir um déficit também de formação que existe no país, é isso, professora? Isso. A EJA é uma modalidade de ensino no qual vai oferecer o custo de uma forma mais suprimida, de uma forma resumida. E assim a gente consegue trazer o aluno, adolescente ainda ou adulto, para que regularize a sua escolaridade. Isso é que é o mais importante. Isso já vem sendo feito já há alguns anos e, obviamente, o resultado é muito positivo. Eu queria que você me confirmasse se tem jeito que ao acabar essas etapas, aí retomar a vida escolar, avança também para a universidade, professora? Com certeza. Nós já temos muitos exemplos, temos muitos casos que só faz a gente acreditar no que a gente faz e continuar. Então, quer dizer que a gente está falando daquela senhora, daquele senhor que há muitos anos deixou de estudar e, obviamente, às vezes assina só o nome com dificuldade, lê também ainda com dificuldade e, de repente, ele retoma os estudos, toma gosto pela coisa e sai avançando. Temos vários exemplos, Marcos. Por exemplo, alunos que tinham parado ao longo do tempo e que hoje nos dizem assim, eu estou aqui, agradeço a essa casa, mas meu sonho é fazer direito. Olha aí. E a gente tem alunos agora que estão indo para a sexta etapa com esse sonho. Sexta etapa é essa que corresponde ao nono ano. Daí a gente acredita nisso. A gente sabe que eles são capazes e que vão dar conta. Muito bom. Professor, o senhor já explicou aqui que a matrícula acontece no horário especial de 17 às 21 horas. Consequentemente, ele garantindo essa vaga aí para o Santa Madalena Sofia, ele estuda à noite em horário regular. Começa a partir de que horas as aulas no período da noite? Olha, na verdade, as aulas começam de 18h50, sendo que tem um dia na semana, um dia para cada turma vai ser diferente, mas um dia na semana, uma dessas turmas começa de 17h50. Certo. Por quê? Porque como a gente não tem os sábados letivos, a gente precisa complementar o número de horas que a gente precisa para ter. Então, um dia na semana, uma das turmas começa de 17h50. Certo. Então, vamos dizer, dos cinco dias, ele tem os dias de 18h50, mas um dia na semana ele começa de 17h50. Justamente para preencher essa carga horária, visto que nos sábados eles também trabalham. Eu estou vendo aqui da documentação necessária, não paga nada, né? Antes de tudo, a gente está falando do Santa Madalena Sofia. O Santa Madalena Sofia aderiu a esse projeto nacional do governo federal, mas quem vai estudar lá à noite não paga nada, é isso, professor? É, Marcos, eu acho que você deu uma oportunidade muito boa para a gente falar desse ponto. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, que mágica é essa, né? Que história é essa de você colocar os mesmos professores, de você colocar a mesma estrutura do colégio do dia para a noite, de colocar laboratórios, de colocar a biblioteca, enfim. A mesma sala refrigerada. A mesma sala refrigerada. Como é que é essa mágica, né? E aí a gente precisa ser muito franco e dizer a vocês o seguinte, isso é uma forma da gente ver o lado que dá certo. A gente só vê coisa que dá errada. Mas esse é o lado que dá certo, né? É o teu imposto, é o meu imposto, é o imposto que o aluno paga sendo devolvido de uma forma correta. Então, o Magalhães Sofia preza por isso. Você conhece como é a casa. Exatamente. Então, o que tem que ser feito. Então, aquilo lá é, ó, é um direito que você tem e que está sendo dado a você da melhor forma possível. Não é a filantropia que aluga um galpão lá na periferia, lá no final, e empilha um monte de gente dentro da sala. Não. É as mesmas salas de aula, os mesmos laboratórios, os mesmos professores. É o compromisso em devolver aquilo que é o direito deles. A Luciana quer complementar? Fala, Luciana. Você já estava cochichando aí. Eu penso que... Está tudo sendo filmado. Logo mais à tarde, coloca no ar. É um bem social muito grande que a gente faz à comunidade de Maceió. No entanto, além da área de educação, tem também o lado humano, né? Da forma que a gente acolhe, da forma que a gente trata. O respeito pelo respeito. Então, a gente tem consciência desse papel que a gente faz com eles. E, na verdade, quem ganha somos nós, né? Porque a gente está exercitando não só a nossa cidadania, mas também a nossa espiritualidade. É verdade, com certeza. E ser solidário é muito legal, né? Ter esse espírito de doação também é muito legal. Eu acho que é por isso que o Santa Madalena Sofia, ele está entre os primeiros aí no seu dia a dia de trabalho, né? De outurnamento, com a escola de muita qualidade. A irmã Sandra conduzindo aí toda essa grande equipe e à noite também os bons resultados. Para você ter ideia, o perfil de quem estuda à noite é exatamente o trabalhador da construção civil, é a diarista, é a empregada doméstica, muitas vezes é o porteiro do prédio, passa o dia aí trabalhando e à noite também vai se dedicar a estudar. E, obviamente, claro, é motivado por toda a equipe. Os professores sabem desse esforço o que eles também estão fazendo para estar em sala de aula e se desdobram para dar aulas com muita qualidade para que a turma realmente possa absorver. E é um período da vida que é exatamente o chamado ensino fundamental. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, professor, que momento é esse que vocês se dedicam exatamente para garantir a formação desses alunos. Quer dizer que uma parcela grande da população não tem nem o ensino fundamental? É, Marcos, isso aí é uma coisa triste ainda, né? Eu diria que não é só não ter o ensino fundamental. A gente, infelizmente, ainda tem muita gente que não está alfabetizada. E aí essas pessoas é que a gente pede que tenham coragem de sair da cadeira, de acreditar que é possível ter esse sonho, né? Você há pouco perguntava para a Luciana com relação a sonhos maiores no que diz respeito à formação. Por exemplo, pessoas que ainda vão optar por uma faculdade, como nós já temos exemplo disso. Mas eu diria que muito mais do que isso, nós temos pessoas que melhoram a condição do emprego, começam a ser melhor remuneradas, né? E aí, como nos ensinou o Paulo Freire lá atrás, mais do que isso eles conseguem transformar o lugar onde eles vivem, né? Então essa responsabilidade é muito grande. E tem muita gente ainda, infelizmente, Marcos, jovens, muitos jovens que ainda não concluíram, que pararam e muita gente ainda sem ser alfabetizada. Sem ser alfabetizada. Esse é o que é o mais triste, que a gente não acredita que ainda exista, mas existe um número muito grande. Naquela oportunidade que eu tive de ir até o Santa Madalena Sofia conversando com algumas pessoas e aí eu fui perguntar para uma senhora e ela me perguntando exatamente sobre a alegria de estar ali. Eu achei que ela ia dar uma explicação para mim sobre o conteúdo, o que ela estava aprendendo, né? Porque no ambiente da escola a gente espera que eles falem isso. Ela disse que o mais importante que ela aprendeu do EJA, que teria sido exatamente aprender a ler, é que agora, quando ela chega no ponto de ônibus, ela não precisava mais pedir favor a ninguém. E, obviamente, às vezes a pessoa está cansada, meio mal-humorada, né? Ali está com algum problema, não tem paciência de ficar indicando o ônibus para a pessoa. Porque às vezes tem o nome do ônibus em cima e aí tem via não sei o quê, via. E ela disse que cansou de pegar o ônibus errado quando ela estava, não sabia exatamente ler. E agora já estava se sentindo diferente porque conseguia chegar nos locais e ela é quem ajuda outras pessoas que não conseguiam fazer, ou que ela também já teve aquele período de não saber ler o nome da condução. Quer dizer, a gente está falando de uma coisa tão primaz assim para a vida das pessoas que é a inclusão dela como cidadã para a vida, né, professor? É, exatamente, Marcos. É essa parte que mais toca. A gente sabe que tem muita gente que parou no quarto, no quinto, no sexto ano, mas é essa parte dos que ficaram para trás mesmo, daqueles que não foram para a escola. Você tem ouvinte sua, você sabe disso, né, que até com problema de saúde, agora está parada, vai voltar no ano que vem, mas você tem gente que vai para lá e que de repente diz assim para a gente, olha, vocês me devolveram a vontade de viver. Parece uma coisa tão distante do universo da gente, mas infelizmente essas pessoas estão aí, essas pessoas estão procurando... É real, né? É real, essas pessoas estão procurando mudança. É por isso tanto que é o respeito que a escola exige, porque isso é uma exigência, ninguém está fazendo absolutamente favor nenhum, né? Isso é uma obrigação nossa, né? Mas tirando esse lado da obrigação, a gente faz isso com muito prazer, porque vê resultados e a gente vê transformações. Quando você vê depoimentos como esse, que você disse, essa aluna que você citou, chama-se Josefa Martins. Exatamente, exatamente. Josefa Martins. Eu sei dessa história, porque... Exatamente. Ela conta para todo mundo, né? Ela conta para todo mundo o quanto isso é importante. Ela diz, olha, muitas vezes eu ficava no ponto do ônibus, demorava para chegar em casa, porque eu não tinha medo de pegar o ônibus errado. Imagina o que é isso, gente. Você ficava tentando decorar a cor do ônibus, tentando ver se era o motorista que levou ela no dia anterior. Veja quais eram as referências que ela tinha e ver se tinham pessoas no ponto de ônibus que estavam no dia anterior que ajudaram ela para ela não ter que toda hora estar perguntando, né? Porque ela notava que não era todo mundo que olhava para ela, né? Com aquele sentimento que queria ajudar, enfim. E era essa a situação. E você olhar isso, poxa, quanto de oportunidade eu já tive na minha vida por conta da educação. A partir do momento que você lê, né? Eu sou pai, quer dizer, o quanto o filho da gente muda quando ele aprende a ler dentro de casa, aí fica lendo o rótulo da embalagem dos produtos, aí em todo lugar já fica orientando, às vezes você está agoniado não lendo alguma coisa, não, mas eu já vi, é assim. Quer dizer, o quanto, né, a educação, a leitura, ela transforma uma pessoa. Então eu quero convidar você, você amigo ouvinte, você que está acompanhando aí o nosso programa, você que está agora já aproveitando parte do recesso aí pré-natalino, né, estamos hoje na véspera da véspera e de repente, ou você que está no trabalho, eu sei que tem muita gente que leva o radinho, fica lá na portaria do prédio, né, trabalhando, ou cuidando de uma faxina, alguma coisa, ou lavando o carro, enfim, você está ouvindo agora o Super Manhã, preste atenção que a gente vai dar todas as dicas de como é que você faz para garantir a sua vaga, voltar a estudar. Ah, mas eu não sei nada, vou ter a maior vergonha aí de entrar na sala de aula. Não tem problema. Todo o processo de seleção, ele seleciona exatamente as pessoas que estão no mesmo nível. Eles têm o maior cuidado no Mar da Arena Sofia para não colocar ninguém que esteja à frente do outro, exatamente para que todos evoluam da mesma maneira. Então, fique tranquilo, perca esse medo e conquiste o mundo, porque quando você começar a dar os primeiros passos, você vai ver que não vai mais dar vontade de parar. Veja só, o EJA, a Educação de Jovens e Adultos do Santa Madalena Sofia, ele está oferecendo o primeiro segmento que corresponde à segunda e à terceira etapa. Isso corresponde do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. O segundo segmento é o quarto, quinto, a quarta, quinta e a sexta etapa, ela corresponde do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Tá bom? As aulas regulares, como o professor Belo já explicou, ela acontece das 18h50 até as 22h. Mas há situações em que, para compensar o número de horas, inclusive para o mês e para acabar o ano, como determina o Ministério da Educação, eles começam um pouco mais cedo. E aí você deve estar perguntando, o que é que eu devo fazer para garantir a minha vaga? Atenção, tudo coisa que você tem, cópia do CPF e da carteira de identidade, tá? Tá bom? Tudo isso, cópia do CPF e da carteira de identidade, tá bom? Do aluno e também de todas as pessoas da residência. É isso, professor? Explica isso. Bom, Marcos, é isso aí, aí a gente tem que voltar à origem do projeto, né? E como isso é determinado pelo governo federal, esse projeto de filantropia, na verdade, você atinge a toda a família. É preciso que a renda per capita da família esteja dentro do que o projeto exige. Então, são para essas pessoas, vamos dizer, que estejam numa condição de maior carência que o curso se destina. Então, você que tem quatro, cinco pesos, quanto mais pessoas tem na casa, maior probabilidade de você conseguir a sua vaga. Porque certamente a renda per capita da família não vai ultrapassar o valor que o programa exige. Muito bom. Cópia da carteira de trabalho do aluno e também de todos da residência. É a folha da frente e o verso é onde está assinado isso, professor? Quando fala frente e verso é onde está assinado isso? Na verdade, a gente coloca aí para instruir, mas o que a gente aconselha? Que a pessoa vá com a carteira profissional, porque ao chegar lá a escola propitência todas as cópias. vai ser orientado. É, na verdade, isso aí é porque muitas vezes a pessoa diz assim, olha, eu não posso levar a minha carteira profissional porque está na minha empresa e eu não posso tirar ela de lá agora. Então, vá e tire tais e tais e tais cópias. mas em condições normais você leva isso para a escola e lá mesmo no Madalena Sofia a cópia é tirada. Ah, então tranquilo, hein? Se você tem o problema da carteira que está no Recursos Humanos da empresa onde você trabalha, você vai providenciar a cópia. Se teve acesso a ela, melhor ainda, é só levar para a própria escola que o pessoal lá vai estar orientando. Agora, o mais importante aqui disso que o professor Belo está falando é a comprovação da sua renda, tá bom? Aí, nesse caso, você, quanto melhor quanto menor a sua renda, melhor a possibilidade de você garantir essa entrada lá na escola. Tem uma seleção por meio da renda ou se ele atender aos pré-requisitos ele já garante a vaga, professor? Na verdade, ele passa por essa triagem com assistente social e aí vale a pena ressaltar um detalhe. A carteira profissional, só voltando a esse ponto, ela deve ser levada para a trilha cópia mesmo que ele esteja desempregado. Ah, perfeito. Não tem problema, não é só para aqueles que estão trabalhando. Não tem essa troca, tem que estar trabalhando para estudar. É uma comprovação de que você não tem renda. Claro. Acaba sendo a comprovação de que você não tem renda. Certo. Da mesma forma que a gente analisa a renda per capita, também a condição de não ter renda. E tudo isso passa por uma triagem pela assistente social e a partir daí, sim, aí vai para os documentos pedagógicos, se veio de outra escola, trazer o histórico escolar para ver onde vai entrar e etc. Mas essa parte financeira, essa triagem é feita antes pela assistente social. A Luciana estava acrescentando também informações. Fique à vontade, Luciana, para acrescentar também. Muitas vezes a gente recebe alunos que nunca tiveram a carteira de trabalho assinada. Certo. Mesmo assim, tem que tê-la e levar para que a assistente social faça a análise. Porque a comprovação mínima da sua cidadania também, de que você está aí buscando espaço nesse mundão, no mercado, e você também vai fazer essa comprovação. Tem aqui também cópia do comprovante de residência. Importante provar onde você mora. Aí pode ser uma conta de energia, uma conta de água, uma conta de telefone, se houver, agora associada ao seu nome, ao seu endereço, ao local que você está morando. Aí também tem aqui cópia da certidão de nascimento dos menores de idade. Ah, eu sou pai, eu sou mãe. Pois é, tem que levar no caso também aí dos filhos. É isso, professor? É isso que eu estou interpretando correto? É isso mesmo? Está correto, porque veja bem, a gente pega aluno a partir de 16 anos, mas 16, 17 anos, é preciso que tenha um responsável para que assine por ele. Esse é o detalhe. Aí na verdade alguém vai se responsabilizar por esse aluno. Eu sabia que a gente está ouvindo a gente e o Silvio já ligou para cá, disse que é aluno do Luciano e também da professora Luiz, tá? Ele botou Luiz, Luiz e também a professora Luciana. Está ouvindo o programa. Obrigado a você, viu, meu irmão? Obrigado a você, Silvio. Sucesso na sua caminhada por aí. Vamos dar sequência. Cópia do documento do carro ou moto se houver. Foto 3x4 do aluno e do responsável. Como é esse caso do responsável, professor? É do adolescente, é isso? Exatamente. Quando é um caso de adolescente, é preciso que alguém se responsabilize do ponto de vista do documento para que a matrícula seja efetuada. Para que a matrícula seja efetuada. A pergunta é que não quer calar. Essas informações só são obtidas pessoalmente ou tem algum telefone de contato? Eu já estou perguntando isso porque o telefone está muito pequeno. Eu não vou conseguir ler. Pode fazer para o telefone também, professor? Pode ligar e pegar a informação sim. É o telefone 2123-4880. 2123-4880. 4880. Isso. E aí você liga. Atenção, você está no seu trabalho agora? Está aí na obra, né? Ou está na portaria? Ou está vendendo? Aí está trabalhando com camelô no centro. Não está conseguindo. Anota aí. 2123-4880. Ah, eu estou vendendo tempero. Não vou conseguir ir lá hoje. Mas liga para lá. 2123-4880. E procura saber todos os detalhes, hein? É a partir do dia 4 de janeiro. É daqui a duas semanas, né? 4 de 4 a 15 de janeiro. Tá bom? Então você já vai se preparando porque é o tempo. Ah, perdi o documento. Preciso tirar uma cópia. E aí você já vai se mexendo para garantir isso. Tá bom? E obviamente não perder essa oportunidade. É para jovens e adultos a partir dos 16 anos. Você vai estar estudando numa estrutura maravilhosa do Colégio Santa Madalena Sofia. Ah, eu não estou lembrando qual é esse. Olha, quando você sobe a ladeira aí da antiga rodoviária... Me lembra o nome da rua, professor? Rua... Tomás Espírito. É Tomás Espírito. É porque eu só falo aqui em Maceió e eu sou igual o pessoal que não sabia ler. Eu só tenho que ter a referência. Aquele rapaz ali, o nosso produtor, é o mesmo problema. Ele se decora pelos locais, né? Pelas referências. Esse colégio é aquele maravilhoso que tem quando você sobe a ladeira da antiga rodoviária, lembra? Aí você passa o viaduto, passa a primeira, a segunda quadra, do lado direito tem lá o colégio Santa Madalena Sofia. Tem um SENAC na esquina e do outro lado tem exatamente... Do mesmo lado tem o colégio Santa Madalena Sofia. E a matrícula você não tem nem desculpas para dizer que não vai ter tempo de fazer. Porque eles estão colocando o horário que já favorece ao público que está trabalhando, para o caso daqueles que estão trabalhando e que obviamente não tem tempo de ir durante o dia. É das 5 da tarde até as 9 da noite. Então é a grande oportunidade, a grande chance que você estava esperando ela está surgindo agora. Lembre-se que quantas e quantas vezes você foi procurar um emprego, foi procurar um trabalho e aí quando você botava lá que não tinha escolaridade você perdeu a oportunidade. Muitas vezes de começar até a sua própria vida profissional. Então não perca essa chance a partir do dia 4. Eu vou ficar com o panfleto e vou ficar reproduzindo essa informação ao longo. aqui dos dias, está certo? Para que você não esqueça também desse momento importante que é você voltar a estudar a educação de jovens e adultos. Eu primeiro só tenho a agradecer a dedicação desses trabalhadores lá do Colégio Santa Madalena Sofia. Na pessoa da irmã Sandra, mas acima de tudo dos professores e aproveitando aqui hoje a presença do Luiz Belo e também da Luciana Queiroz. Professor Belo, alguma coisa que eu não tenha explorado, fique à vontade aí para o senhor acrescentar também de informação. Bom, Marcos, do ponto de vista do que é necessário para matrícula, eu acho que você foi perfeito. Colocou tudo que tinha que ser colocado. Eu gostaria só de colocar um detalhe ainda do campo pedagógico. Na verdade, eu gostaria que a professora Luciana explorasse isso porque muitas vezes a gente pensa assim, a gente está trazendo essas pessoas que pararam e a gente vai ensinar tudo para eles. Marcos, isso não é verdade. A gente ensina muita coisa, mas a gente aprende muita coisa. Ah, história da vida, né, professor? A gente aprende muito. Os projetos, e aí eu acho que a Luciana fala isso com muito mais propriedade, eu vou passar para ela, mas nesses projetos a gente percebe quanto conhecimento eles trazem e que quanto essa parte que a gente passa para eles ajuda eles a desenvolver aqueles talentos que eles já têm. É isso que eu acho que é uma coisa muito importante. É a função da escola estimular isso mesmo, Luciana. Muitas transformações é possível ver ao longo dos trabalhos, das produções? Isso, Marcos. É uma oportunidade ímpar que a gente tem de trabalhar com esse público e trazendo a pedagogia de projeto como prática, a gente tem a oportunidade de trabalhar o empírico e o científico. Daí, o que a gente colhe é um resultado muito bom, muito significativo, porque, na verdade, é uma construção coletiva, é uma troca de saberes. Daí, a gente aprende também. A gente ensina, a gente aprende, mas a gente navega nessa mão dupla no qual a gente, no fundo, no fundo, está trocando saberes. Então, é muito importante, porque a gente valoriza o que eles trazem na bagagem de vida. A gente valoriza, a gente vai aprimorando, a gente vai lapidando e, de repente, a gente tem um produto final muito bom. No mais, a gente sente que eles têm o interesse maior. Eles ficam mais envolvidos porque eles vão tratar de assunto que ele entende, de assunto que ele viveu. Ou, ele leva para a vida, tipo a matemática, vamos dizer, trabalhar a porcentagem. Quando? Que ele sabia os juros do armário que comprou, do sofá que comprou. Ah, sim, levando para o dia a dia, claro, claro, com certeza. Essa via de mão dupla acontece por aí. Então, estar na sala de aula, ter uma aula tradicional é bacana. O piloto e o quadro ainda, infelizmente, não caiu de moda. No entanto, a gente tem outras vias. E aí, eu quero abrir um parêntese para elogiar e agradecer a nossa equipe de professores. pessoas essas que são competentes, profissionais, gabaritados e pessoas extremamente lindas que fazem acontecer o processo sem diferença. Então, isso é muito bacana. A mesma aula que é preparada para amanhã, com o empenho, com o gosto, com a fundamentação, com a pesquisa, também tem que ser para a noite. Afinal, somos Madalena Sofia. É verdade. a de Santa Madalena Sofia e a irmã Sandra cobra exatamente isso e é uma figura que se dedica inclusive a acompanhar também todo esse processo de vez em quando tem as entradas dela aí nas salas e, obviamente, a conversa também com os alunos levando essa mensagem de fé e de esperança. É um trabalho muito bonito. Quem tiver a oportunidade, compareça para conhecer e você que está precisando retomar a sua vida escolar, retomar o seu conhecimento para a vida, não perca essa oportunidade. Ah, feliz ano novo. O ano novo para você vai ser você começar a abrir novas oportunidades, tá bom? Tem aqui o crescimento é fruto do esforço. É uma frase que tem aqui também. Quem é que está falando aqui, professor? Madra HTVL é a fundadora do Instituto. Ah, fala no microfone, professor. Madra HTVL que é a fundadora do Instituto. O crescimento é fruto do esforço. Ah, mas eu me esforço muito. Pois é, mas está crescendo um pouco porque não tem informação. Então agora chegou a oportunidade de você retomar os seus estudos no Colégio Santa Madalena Sofia com essa marca importante também da educação. Eu queria desejar ao professor Luiz Belo saúde acima de tudo, um grande Natal cristão ao lado da sua família, a professora Luciana Queiroz também. Repasse essas informações para a direção do Santa Madalena Sofia, diga à irmã Sandra que ela não manda, ela ordena, tá bom? Não precisa pedir. Qualquer coisa estamos aqui sempre à disposição. E vai ser um prazer, claro, reencontrar os alunos do Santa Madalena Sofia. Qualquer coisa, professor, precisando da nossa presença é só convocar também. Até uma próxima oportunidade, irmão. Muito obrigado, muito obrigado a todos. E eu, para finalizar, desejo a todos os seus ouvintes um bom Natal, um bom ano novo, mas dizer que aqueles alunos que se matricularem para o ano de 2016, eu deixei isso para dizer isso no final, vai estar se matriculando no ano mais bonito do Colégio Santa Madalena Sofia. Marcos, ano que vem o colégio estará completando 50 anos. 50 anos. 50 anos de trabalho aqui na cidade. Muito bom. Então imagine que é uma alegria e um período de festa que esses alunos que vão se matricular agora vão receber. Muito bom, show de bola. Professor Luiz Belo, com belas palavras, agora a bela Luciana Queiroz, com a sua voz ainda irradialista. Fica à vontade, Luciana. Seguinte, Marcos, aproveitando a oportunidade. Ela ri, ela ri. Deixa eu falar. Olha só, irmã Sandra te mandou um beijo muito especial. Pois é, baixinha, você está me devendo, desde a outra. Agora tem que vir aqui também. E agora eu subi na vida, estou no ponto alto da notícia, estou no certo te mandar. Venha cá, seja bem-vinda sempre. Mas, com muito carinho eu estou transmitindo esse beijo, esse abraço que ela te mandou. E também agradecer, não só em nossos nomes, mas no nome da irmã e de toda a instituição. Você é um grande parceiro, tá? E certamente, leva a nossa mensagem com muita ênfase, com muito carinho. E isso é muito importante, porque contribui, de fato, para que chegue não só aos ouvidos, mas no coração de cada um que te escuta. parabéns pelo seu trabalho e, mais uma vez, muito obrigada. Muito bom. Fala, Luciana, fala que eu te escuto. Valeu. Agora são nove horas e cinquenta e dois minutos. Nove e cinquenta e dois. Quer mudar de vida? Volte a estudar 2016 aí no Santa Madalena Sofia, na educação de jovens e adultos. Acorda, Paulo! Pois é, vamos embora. Não, 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 não Obrigado.